Por que você está tão tristinha? Eu vou cantar pra você. Que flores lindas. Ah, é você? Tô vendo o que se lembrou de mim. Quem te viu uma vez não esquece jamais. Também é poeta? Sim, eu admiro a beleza. Muito obrigada, Teobaldo. Você é muito gentil. Mas você merece. Definitivamente, você cultiva flores muito bonitas. Bom, nenhuma flor é mais linda do que a senhorita. É, você é uma flor humana, de verdade. Obrigada. Se eu fizer uma pergunta, me responde com sinceridade. Sim, eu pelo menos tentarei responder. Eu sei que está há algum tempo no cassino. E que conhece muito bem a senhora Carola Canseco. Sim, sim. E a irmã dela também. Eu só quero saber da Carola. Que opinião tem sobre ela? Mas em relação a quê? Você a considera uma pessoa transparente, decente? Ou não passa de uma aproveitadora que está roubando o senhor Alessandro Mendonça? Ah, não. Eu não vou dar a minha opinião sobre a senhora Carola. Mas se me permite, eu gostaria de lhe dar um conselho, por favor. Mas é claro, pode falar. Ah, não se deixe enganar pelas aparências nem pelas palavras das irmãs Canseco. Direi uma das duas. Não acredite em nada que elas digam. Obrigada pelo conselho. Bom, eu vou para o escritório. Tenho que falar com a Carola. Senhorita, me permita que eu lhe dê uma flor? Sabe que nunca me deram uma flor? Claro que eu permito. Vou ficar lisonjeada. Obrigada. Que mulher. Eu fico todo arrepiado dos pés à cabeça. Eu tenho que mudar meu rosto. Eu preciso. Provemonos de novo como antes. Provemonos...